Olha pessoal, presta atenção agora neste caso de violência que a gente traz pra vocês. Um homem foi violentamente agredido aqui em Paranaguá enquanto era assaltado. O Michel Moreira é quem tem os detalhes pra gente na reportagem. As equipes da Polícia Militar foram acionadas na manhã do último sábado no Hospital Regional do Litoral. Na casa hospitalar, um homem agredido estava sendo atendido pela equipe médica. Segundo as informações que foram repassadas para a Polícia Militar, toda a situação aconteceu durante a manhã do último sábado, aqui na Rua da Praia, na região central da cidade de Paranaguá. O homem, a vítima de 26 anos de idade, estava passando aqui por este local, indo para o seu trabalho, bem cedo, manhã do último sábado, quando dois homens abordaram a vítima que estava passando por aqui. Ainda de acordo com a vítima, em relato às equipes da Polícia Militar, um dos homens teria segurado a vítima. Já o outro começou a agredi-lo, utilizando uma pedra, causando ferimentos principalmente em sua cabeça. Após a agressão que aconteceu aqui na região central da cidade de Paranaguá, os dois homens fugiram a pé, tomando rumo ignorado. E a vítima foi para o Hospital Regional do Litoral por meios próprios. Mesmo ferido, ele conseguiu ir até o hospital onde foi atendido, onde ele pediu ajuda, portanto. Ainda de acordo com a vítima, de 26 anos de idade, após as agressões, os dois homens ainda fugiram, levando o seu celular. Um aparelho celular, então, que foi levado durante essa situação aqui na rua da praia. Ele ainda repassou algumas informações para as equipes da Polícia Militar, dizendo que reconheceu os dois agressores, que seriam dois homens em situação de rua, que ficam principalmente aqui na rua da praia. Diariamente, ele os encontrava aqui no local, quando estava indo para o seu trabalho. Essas informações foram repassadas para a Polícia Militar. Os PEMEs realizaram um patrulhamento pela região, porém nenhum suspeito foi localizado até então. Mas que barbaridade, né? O cara indo para o trabalho, voltando ali, e aí é agredido, tem seus pertences levados. Mas, olha, diferentemente do que a gente falou do caso do atropelamento lá em Antonina, onde o local onde tudo aconteceu não tem câmeras de segurança, ali naquela região de Paranaguá tem câmeras sim, e a Guarda Municipal está de olho em vocês que fizeram isso.